Olá, pessoal, eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Estamos aqui nessa maratona de mapas, aqui estou fazendo uma gravação atrás da outra, sobre esse ano de 2020, já fiz um vídeo sobre o geral de 2020, a regência do Sol, falei sobre o mapa de ingresso do Sol no sino de Ares, falei do trânsito de Marte pelo mapa solar, pela revolução solar do mundo que acontece em 2020 agora, e no último vídeo eu falei da parte astrocartográfica, como é que esse mapa acontece no mundo. Agora eu vou fazer uma sinastria do mapa de 2020 para com o mapa do Brasil, para a gente ver como é que esses mapas se encaixam, vocês vão ver que as coisas que nós vimos nos vídeos anteriores vão bater muito aqui com as datas, inclusive. Então, acompanha comigo essa sinastria do mapa de 2020, que se forma agora, na sexta-feira, dia 20 de março, e o mapa do Brasil. Então está aqui, gente, essa roda interna aqui é o mapa do Brasil, já mostrei várias vezes em vários vídeos, né, trabalho com ascendente em Netuno, em peixes, né, como ascendente do Brasil. E o que nós vemos aqui do lado de fora? Os mapas, a posição do mapa de 20 de março, da entrada do ano do Sol, agora 20 de março de 2020. Veja só, aqui está toda a turminha, né, que a gente vem falando tanto. A Marte e Júpiter nessa região da Casa 11 do Brasil. Casa 11 fala das associações, das instituições de classe, tá? Então aqui fala do Congresso Nacional, fala dos sindicatos, fala das corporações, das agências reguladoras, ou seja, todas aquelas atividades em grupo que tem um objetivo, que tem uma plataforma básica de ação, tá? Então ela representa a Casa 11, está muito ligada, ela é um reflexo direto da Casa 10, que é a Casa da Governança, né? Então ela está aqui, é como se ela fosse... Fala dos ministros, né, dos ministérios, dos secretários. Então é essa área aqui, vamos supor, é o segundo escalão da governança. Aqui fala diretamente do presidente, aqui fala, ou de prefeito, governador, né, daqueles que estão na cabeça do executivo, aqui vai falar mais das outras instâncias do poder, tá? E nós temos o quê? Marte, no dia 20 de março, quando começa o ano, 22 graus de Capricórnio, onde aconteceu, lá em janeiro, a questão do Saturno e Plutão. E nós temos aí uma crise envolvendo o Congresso Nacional, o Poder Executivo, enfim, né? Esse caldo ainda vem se engrossando aqui. Bom, o Marte vai fazer o seu trânsito aqui e vai ativando essas questões todas. Veja que nós, o Mercúrio, aquele Mercúrio que eu falei lá no outro vídeo, em peixes, que traz aí a questão de discussão, de fake news, de mentira, da mente turva, ele vai estar bem sobre aqui, é o ascendente do Brasil. Então vai ser um ano, assim, de muita invencionice de história, de ter situações, assim, que vão desfocar a mente do brasileiro, porque o pessoal vai ficar correndo atrás de fantasma. Essa é a verdade. E não vão enxergar a verdade dos fatos. Até porque vão tentar criar cortinas de fumaça, para que as pessoas não vejam o que está acontecendo de verdade, e elas possam ser mais facilmente manipuladas pela mídia, tanto pela mídia, vamos dizer assim, oficial, quanto pelas mídias milicianas que tomam conta da rede, da internet, disseminando as coisas mais absurdas possíveis. Então, isso tudo vai interferir muito aqui no Brasil. Quando o Marte fizer conjunção aqui, no dia 16 de maio, nós vamos ter aqui um disparador importante, né? Então essa questão que eu estou falando, assim, das histórias da carochinha, das invencionistas, das mentiras, ela vai estar bastante intensa, discussão e bate-boca. Polêmica no Brasil, meados de maio, tá? Não que já não tenha havido tantas polêmicas, mas aqui vai ser uma polêmica que vai definir coisas. Então é importante a gente ficar de olho, né? Marte, então, vai passar pela zona de fogo aqui, ele vai fazer uma conjunção com a Lua aqui, tá? Essa conjunção com a Lua acontece entre 19 e 21 de abril, na época que vai ter o feriado de Tiradentes, e vai pegar o eixo nodal do Brasil aqui, tá? Principalmente Casa 12. E também está muito relacionado ao símbolo de peixes, às questões ocultas, aquilo que foi feito debaixo do pano, né? E uma Lua vindo aqui pode trazer algum tipo de revelação que, e Marte ativando, né? Pode mexer com toda a estrutura aí do país, até porque vocês veem aqui que existe uma oposição com Vênus e no céu, provavelmente, tem uma quadratura. Então, ó, Vênus do Brasil em oposição e Vênus no céu em quadratura. Então, vai mexer muito aqui com o Brasil, esse período do feriado de Tiradentes. Então, é uma outra data que coisas podem sacudir o país aí. Marte continua seu caminho, né? Como eu falei, vai fazer depois aqui uma conjunção com Mercúrio, depois ele vai se encontrar com Netuno, ativando a oposição que Netuno faz ao Sol do Brasil. Ou seja, ainda puxando o tom netuniano e aquelas questões, né, de rompimento, de enchente que eu falei no outro vídeo, provavelmente podem estar acontecendo aqui. Como eu falei, isso vai ser dia 9 de junho, não é época de chuvas, mas pode acontecer por outras razões aqui nesse período. Vai mexer também com o governante, já que o Sol representa o governante do país. Então, já nesse início de junho, nós podemos ter aí situações cutucando o líder do país. Mas, o que vai realmente movimentar o Brasil vai ser a hora que Marte chegar aqui, ó. Que vai ser no dia 28 de junho. Logo depois, uma semana de quando vai ter um eclipse aqui a zero grau de câncer. E olha só que interessante, zero grau de câncer, esse eclipse vai fazer quadratura com o Plutão do Brasil. E uma semana depois, Marte faz conjunção com o Plutão do Brasil, onde está o Sol em ingresso do mapa de 2020. Ou seja, o ponto de virada na história do Brasil vai ser aqui no período junho-julho. onde nós vamos ter uma transformação, uma ruptura, talvez, na questão da governança do país e em outras instituições por efeito dominó. Então, é um momento assim, marca na folhinha aí, o mês de junho-julho, vai ser um período bastante intenso aqui no Brasil, porque depois Marte já vai pegar e fazer também conjunção aqui com a união de Quiron e Lilith. Essa questão aqui me lembra muito, toda vez que eu olho para Quiron e Lilith, eu lembro da Marielle, gente, é incrível, mas é o que me vem na cabeça, tá? Essa questão da Marielle aqui. Então, isso pode ser um dos complicadores dessa situação aqui, envolvendo o mês de junho, mês de julho. Aí, como eu expliquei para vocês, o Marte, ele vai passar por essa zona aqui em Ares, mexendo, criando esse período de tensão. É a segunda zona de fogo, a primeira é agora que nós estamos vivendo, a segunda zona de fogo no meio do ano, tá? E aí tem o período de retrogradação, que começa justamente por volta ali da Semana da Pátria, no 9 de setembro ele começa a retrogradar, vai passar de novo por essa zona de fogo aqui, tá? Depois volta a mexer em outubro e dezembro. Então, realmente, o segundo semestre promete ser muito movimentado, um período com muita coisa acontecendo, muitas transformações. Porque daí, gente, lá em janeiro, tá? Lá em janeiro, dia 15 de janeiro, o Marte se encontra aqui com o Urano no céu e eles vão fazer esse aspecto aqui com essa conjunção do mapa do Brasil, que mexe sempre com as estruturas de poder também. Então, pode até ser que aqui, tá? É uma possibilidade que nós embarquemos numa aventura de mudança de sistema de governo. Pode até se falar sobre isso, vai se envolver a questão do Congresso Nacional ou o que estiver operando na época em termos de instituições, a gente não sabe que ruptura vai acontecer aqui antes. O fato é que vem alguma questão aqui. E também pode trazer grandes rebeldias, grandes rebeliões, transformações inesperadas, surpreendentes, que podem tirar o chão daquilo que a gente conhece como zona de conforto e jogar a gente num mundo do desconhecido. Então, isso é realmente um período, gente, bastante sério que nós vamos viver no Brasil aqui. Por que eu estou falando do Brasil? Porque eu estou vendo em cima do mapa do Brasil. Lógico que essas ativações também vão estar ativando outras áreas do mundo, como eu já falei nos vídeos anteriores, de acordo com a peculiaridade de cada país, de cada mapa, de cada país. Como vocês viram aí, vai ser um ano bastante atípico para o Brasil. É um ano de ponto de virada, onde nós vamos botar ponto final numa história e começar outra história. Agora, quem vai fazer parte desse ponto final? E quem vai fazer parte da nova história? Olha, isso daí, gente, nós vamos perceber ao longo das situações. Quem é que vai ganhar mais força? Eu costumo dizer que o problema não é a mordedura do cachorro, mas é a mão que alimenta o cachorro. Se não tiver a mão que alimenta o cachorro, não tem mordida. Então, vejam o que nós estamos alimentando. Que cachorro nós estamos alimentando? Porque a mordedura que vem vai estar relativa ao cachorro mais bem alimentado. Intolerância, racismo, fascismo, todas essas questões que representam a sombra, num período que eu já expliquei nos vídeos anteriores, assista lá que eu delineio muito bem essa questão, num período em que o sol vai estar colocando o holoforte nas partes sujas e desconhecidas da gente, para que a gente olhe e tome consciência, é algo bastante sério. Então, veja o que nós vamos alimentar, porque dali vai sair o que vai, vamos dizer assim, motivar e definir a grande transformação, a grande mutação desse ano de 2020. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu recado, seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais, e se inscreva no canal, ativando aí o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho